Confiança, segurança, são essas as marcas registradas do grupo parceiros do Senepol e os negócios realizados por ele nos últimos anos. Organização e credibilidade que essa união de técnicos e criadores consegue passar ao mercado graças aos benefícios que a raça adaptada que mais cresce no Brasil oferece para a pecuária seletiva ou para aquela que produz carne a campo. E que agora tem mais uma chancela na Semana da Genética Qualificada, como ficou conhecida a vitrine do Senepol, entre 16 e 20 de setembro, pelo Canal do Boi. Este ano, a novidade é a prova de eficiência alimentar que vai identificar os animais que mais têm condições de contribuir para o que está em moda na pecuária, reduzir custo e garantir produtividade com baixa emissão de gases. Viemos ao Instituto de Zootecnia, em Sertãozinho, para conhecer essa novidade que vai levar os melhores animais para o leilão virtual Touros Top do Senepol, dia 17 de setembro à noite. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho, aqui em parceria com o Instituto de Zootecnia e Sertãozinho. E nós fizemos visita em todos os criatórios no Brasil, dos parceiros do Senepol, para poder chancelar esses animais, para poder estar participando da prova. Então, aqui está 10% dos melhores touros do grupo parceiro do Senepol que vieram se inscrever aqui nessa prova do IZ. Nós buscávamos isso e uma coisa importante, que eu acho que tem que ser ressaltada, é que nós temos uma variabilidade genética muito interessante para a raça. Nós buscamos isso. Enquanto nós não tínhamos isso, a gente ficava realmente dizendo o seguinte, além do Gene Plus, das avaliações de carcaça que nós fazemos, que já norteia bem o comprador, nós sempre fizemos padronização até por lote de característica, característica de peso ao desmama, peso ao ano, maternal, aquelas coisas. Sempre baseado em avaliações. O que nós buscamos na conversão alimentar residual foi pinçar os animais já bem avaliados, com bons pedigrees, com pedigrees alternativos muito interessantes, juntar vários criatórios numa prova só, de forma que nós não só tivéssemos mais um estágio de avaliação em relação ao que nós estamos falando, que é a conversão alimentar residual, mas também que esses animais tivessem uma variabilidade que a raça tanto precisa e tanto busca. Técnicos da S+, empresa que presta serviços para os parceiros do Cenepol, pré-selecionaram 47 machos entre 15 e 18 meses em 10 criatórios que inscreveram seus animais para a prova, com duração de três meses, mas que na metade já mostram números que surpreendem as técnicas. Segundo elas, um animal para ganhar 1,6 kg por dia normalmente precisa comer até 15 kg de matéria no coxo. Aqui, eles estão chegando a essa média comendo apenas 11 kg. E mais, a dieta oferecida tinha uma expectativa de ganhos próximos a 1 kg por dia, mas tem animal Cenepol aqui, perto de ganhar 3 kg por dia. Duas vezes por dia, todos os touros da prova recebem a dieta à vontade. Aqui no coxo, antes de colocada, é pesada a quantidade de alimento que é fornecida para cada animal. No final de cada dia, vai sobrar alguma coisa. Não pode ser mais de 5 a 10%, não pode zerar. E o que sobra também é pesado. É assim que eles calculam quanto o animal ingeriu e com as pesagens, quanto que ele converteu. Então, sabe-se então o que é esse consumo alimentar residual ou a eficiência alimentar. Quem acompanha a prova recolhe após cada período as sobras no coxo e as pesa para saber depois de anotado no caderno de sobras quanto o animal está consumindo e com as pesagens de cada indivíduo, quanto ele está convertendo. Observa o comportamento ingestivo e se há alguma rejeição para depois comparar com um estudo do processo metabólico qual o seu potencial econômico produtivo. O que é importante ressaltar no CENEPOL é que, primeiro, o grupo tem um número muito interessante. São 47 animais sendo avaliados. Então, é uma amostra bastante representativa da população. São animais que já foram pré-selecionados, foram selecionados em função das características de interesse econômico para a raça. Então, todos esses animais que estão aqui são potenciais reprodutores. Isso é segurança para o mercado, para quem compra um animal desse vai precisar dele no campo. Sem dúvida, sem dúvida. É um animal que tem essa identificação, ele vai efetivamente levar essa característica para as progenes. A grande vantagem de uma prova dessa é realmente você identificar o que? É um animal que come menos e ganha mais. Não adianta um animal ganhar 3, 4 quilos por dia, mas ele come exageradamente. Então, é uma prova fantástica que vamos conseguir determinar isso. Qual o animal que tem uma eficiência alimentar melhor? Ou seja, aquele animal que come menos e sim ganha mais. Ou seja, economicamente é mais viável. Com certeza, né? Ele exige menos alimento, né? Menos despesas. Menos despesas e, consequentemente, um rendimento melhor de carcaça e aí por diante. O leilão terá 100 touros, contando os que ficaram nas fazendas, com a mesma condição de apresentar grandes resultados na questão do consumo alimentar residual, o CAR, medido aqui no IZ com esse volume expressivo de animais. A importância dessa participação, além de agregar valor aos animais, é justamente a identificação desses animais que poderão ser utilizados nos rebanhos. Esse estudo vai identificar exatamente qual é o melhor animal para o cara que comprar, o pecuarista que comprar, colocar na sua vacada e ter produtos melhores. O regulamento da nova prova permite aos criadores dos três animais melhores classificados escolher se eles querem integrar a bateria de reprodutores da S+, para produzir mais e melhores bezerros aos parceiros. Como os 400 meio-sangue-senepol que vão a leilão, já carregando esse valor agregado do ganho de peso rápido e do rendimento de carcaça evidente. E que faz parte da filosofia do grupo desde que ele foi fundado. Aspecto que explica a evolução do grupo parceiros do Senepol e a expectativa para mais um grande leilão. Isso o mercado percebe, por isso ele reconhece, como você falou. Então nós não abrimos mão disso. E na conversão alimentar residual, a mesma coisa. E na conversão alimentar residual, a mesma coisa.